Oi pessoal, vim compartilhar com vocês uma informação aqui a respeito de ralo Esse suporte aqui eu vou colocar nesse lugar aqui É o suporte, é o ralo do banheiro Tá vendo aqui que ele não vai dar o tamanho E além disso, tá fora do ângulo aqui Eu fiz o furo ontem e coloquei para poder esperar secar e dar o acabamento final hoje Então, se eu empurrar aqui, essa parte aqui vai ficar nos conformes para entrar o ralo Mas esse outro lado aqui não, vai bater na cerâmica Então o suporte não vai descer completamente Então o que eu vou fazer, eu vou aprofundar com a maquita Mas antes de aprofundar, eu vou marcar aqui na lateral dele Com o lápis, o local que eu vou ter que passar a maquita Então, ó Esse aqui é o local onde eu vou ter que passar a maquita E para ajudar ele a descer mais ainda Ó, tá marcado Vou tirar Então, ó, essa aqui é a marcação onde eu vou ter que passar a maquita Vou ter que aprofundar mais essa parte aqui também Para poder, quando o suporte vir, ele poder descer Gente, não liga não que você quer um suporte velho Eu só estou usando mesmo para teste Vou fazer o vídeo para vocês verem, tá? Mas aí, normalmente, se você for colocar Você pode comprar um novo, lógico, né? E colocar Não é só para o vídeo que eu vou avançar para o pessoal, né? Então, vai ser dessa seguinte maneira Vou passar a maquita aqui, né? Serra mármore Pegar ela aqui, ó Nessa posição Com o disco deitado Forçando Com calma, tá? Sem forçar muito Só deixar o disco descer mesmo E aprofundar as laterais Para o suporte entrar, beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau Então é isso aí, ó Aprofundei, dei o acabamento lateral no ralo Coloquei o suporte, né? Para vocês verem que funcionou E venho com o ralo em cima Aqui ele já está duro, já A ponto de você só colocar o ralo E vir com o rejunte na lateral Beleza? Então, fica essa dica aí Sempre que você estiver fazendo Um ralo de banho Ou estiver difícil Faz o furo central, né? De onde ele vai ser colocado Não precisa colocar o suporte na hora Pode pôr no outro dia Como vai estar seco, né? Aí você faz Esse processo que eu mostrei para vocês Você aprofunda a lateral dele Dá o acabamento lateral Coloca o suporte e vem com o ralo Aí você já pode rejuntar, né? Porque aqui eu encaixei o suporte completo Então ele entra na pressão Junto com o suporte O excesso vai ser esse aqui Ela vem com a buchinha Molhar Deixar molhado Deixar molhado Deixar molhado Tira o excesso de sujeira De pol Molha direitinho Ela só vem com o rejunte E juntar a dor Nesse caso aqui A cliente escolheu A cor cinza outono Da cor de selite Então eu vou Vou fazer o que? Eu vou aplicar um pouquinho aqui Só para poder ela Dar uma melhor fixação, né? Para quando eu ralo bem em cima Porque aí o ralo Ele vai assentar Em cima do rejunte já Certo? Então você aplica ele Para dar uma resistência maior Vem com o ralo Não consegui arrumar o outro ralo A pessoa me mandou Colocar exatamente esse ralo mesmo Então eu só dei um empate nele Vou colocar ele Fazer a colocação dele Só deixei ele retinho Com a peça de azul Já era Aí vem novamente com Pode até tirar se quiser O ralo Ou não Vou deixar assim mesmo Rejuntar assim mesmo Vou dar uma limpada nele aí Vou tirar Se rejunte o torno da cor de selite É muito bom Tem uma secagem muito rápida Dá um acabamento lisinho Fica show de bola Então aí Está terminado O nosso ralo Só vou dar uma limpada Você vai ver como vai ficar O resultado do ralo I work Shhh 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 I'm chercher Um E E E E E E E E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.